É isso aí, hoje vocês vão assistir a festa do Púfalo em Passo do Ouro Sobrado, eu canto de chupa. Venha comigo assistir o vídeo, tá pessoal? Púfalo em Passo do Ouro Sobrado E de um cavalo, um tordilho negro, foi mal do lado que corria o mal. Esse naúcio do Ouro Pico desafiava qualquer perão. Dá um tordilho negro de presente pra que montasse sem cair no chão. Eu fui guiado na lida de campo, não acredito em a socação. Fui na estância topar o desafio, foi eu voado na população. Fui na estância topar o desafio, foi eu voado na população. Fui na estância topar o desafio, foi eu voado na população. Eu vou, eu vou dançar 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 Eu vou dançar